Música Ei, para um pouco e olha pra mim Já faz tempo que eu te quero assim Só não sabia como te dizer Ei, acho até que você já notou Que o meu coração já disparou Eu ensaiei e agora não sai nada Minhas mãos suadas de emoção Você na minha frente O meu sentimento é tão transparente Não precisam mais palavras pra dizer Pode até não ser a hora certa Mas tô no desespero O que eu digo agora é tão verdadeiro Eu coloco minha vida em suas mãos Sou eu quem manda cores sem nenhum cartão E gritar seu nome em frente ao seu portão Toda madrugada eu saio de casa Louco de paixão E esse desespero é o que me consome Mais que um amigo eu quero ser seu homem Eu não posso mais viver assim Com você tão perto Mais longe de mim Minhas mãos suadas de emoção Você na minha frente O meu sentimento é tão transparente Não precisam mais palavras pra dizer Pode até não ser a hora certa Mas tô no desespero O que eu digo agora é tão verdadeiro Eu coloco minha vida em suas mãos Sou eu quem manda cores sem nenhum cartão E grita seu nome em frente ao seu portão Toda madrugada eu saio de casa Louco de paixão E esse desespero é o que me consome Mais que um amigo eu quero ser seu homem Eu não posso mais viver assim Com você tão perto Mais longe de mim Sou eu quem manda cores sem nenhum cartão E grita seu nome em frente ao seu portão Toda madrugada eu saio de casa Louco de paixão E esse desespero é o que me consome Mais que um amigo eu quero ser seu homem Eu não posso mais viver assim Com você tão perto Mais longe de mim Vamos lá, nesse balanço É gostoso assim, ó Muito obrigado E aí